Olá, bom dia pra você. Hoje é terça-feira, 10 de dezembro. Veja agora os destaques desta edição do Brasil em Dia. Mais de 13 milhões de beneficiários do Bolsa Família começam a receber o 13º salário. Serão pagos mais de 5 bilhões de reais em todo o país. 170 educadores participam de treinamento para o programa de escolas cívico-militares. Só no ano que vem entram em funcionamento 54 escolas desse modelo. E veja também, Força Nacional de Segurança vai apoiar a Fundação Nacional do Índio na proteção dos povos indígenas no Maranhão. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Começa hoje o pagamento do 13º salário aos beneficiários do Bolsa Família. Mais de 13 milhões de famílias vão receber o benefício em dobro. Vamos ao Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga conta os detalhes para a gente. Cláudia, bom dia. Bom dia, Renata. As famílias vão receber o 13º junto com o benefício de dezembro. O governo federal vai pagar mais de 5 bilhões de reais às famílias. O pagamento começa hoje e vai até o dia 23 de dezembro. De acordo com o Ministério da Cidadania, este é o maior repasse já feito na história do programa. Acumulando o valor extra, o valor médio do benefício é de R$ 383. O dinheiro fica disponível para saque por um período de três meses. Para saber a data exata do pagamento, basta acessar facebook.com.br Para tirar dúvidas, é só ligar para o número 121. A ligação é gratuita. Lembrando que no extrato do benefício de quem receber o 13º, estará sinalizado abono natalino. O Bolsa Família atende quem vive em situação de pobreza e extrema pobreza no país. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Cláudia, pelas suas informações. E olha, do Rio de Janeiro, vamos até São Paulo. Dimas Solde traz informações para a gente sobre o preço da carne bovina, que foi um dos itens aí puxados, que puxaram a inflação para cima no mês passado. Não é isso, Dimas? Bom dia. Bom dia, Renata. É isso mesmo. Segundo o IBGE, o preço da carne teve alta de 8,09% de novembro para dezembro. E isso impactou a inflação no mês passado, que subiu 0,51%. Foi a maior para o mês desde 2015. Mas ontem, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o preço da carne bovina vai cair. Ao lado da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ele fez uma transmissão ao vivo pela internet. Explicou que a alta foi puxada pelo período de entre safra e pelo aumento das exportações para a China. E disse que a queda do preço vai ocorrer em breve. De acordo com o presidente, os pecuaristas já investem para aumentar a produtividade diante do aumento da demanda internacional. Os maiores produtores de carne bovina no país são os estados de Mato Grosso, Minas Gerais e Goiás, que juntos têm um rebanho de quase 80 milhões de bovinos. Vamos ouvir o que o presidente disse. Estamos no entre safra, vai diminuir esse preço, o pessoal está investindo cada vez mais, mas não é fácil você ser agricultor também. Presidente, é temporário, o senhor pode garantir à população que nós temos o maior rebanho comercial do mundo. Isso foi um período de uma seca, a entre safra do boi, mas a rouba já baixou para o produtor, agora precisa baixar na bolo. Olha, e um projeto do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento quer levar inovação e sustentabilidade a produtores de carne, soja e madeira da Amazônia Legal. A intenção é aumentar a produtividade na região sem agredir a floresta. O projeto será implementado de 2020 a 2024 em cinco estados. Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Tocantins. Nós precisamos fazer a inclusão. Nós não temos que excluir ninguém, nós temos que trazer as pessoas para dentro e fazer com que elas entendam que a tecnologia vai lhes dar renda e que essa renda vai ser possível que elas conservem e que elas tenham outro padrão de vida, mas dentro de uma tecnologia. Eu acho que a exclusão não leva ninguém a lugar nenhum, vamos só levar as pessoas à ilegalidade. Então, eu acho que esse projeto talvez seja o primeiro, que nós já vamos trabalhar com a inclusão daqueles pequenos produtores dessa região que tanto precisam de renda e de assistência técnica. E o IBGE divulgou agora há pouco a previsão da safra de grãos para 2020. Mais de 240 milhões de toneladas, que deve ser recorde. O crescimento previsto é de mais de 33 mil toneladas em relação a 2019. As estimativas mostram ainda um crescimento de 6,7% na produção de soja no país. E o vice-presidente Hamilton Mourão vai representar o Brasil na posse do presidente eleito da Argentina, Alberto Fernandes. A posse está marcada para hoje. Nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o assunto. Conversei com ele, se ele gostaria de, ou melhor, se poderia nos representar lá. Ele falou que sim. Então, será, obviamente, não estará o presidente, mas uma representação de peso como vice. Mas cogitou-se até a possibilidade do Paulo Guedes ir, tendo em vista os negócios que nós temos com a Argentina. Mas, no último momento, resolvemos aqui que o Mourão faria bem esse trabalho. E em solenidade com militares, nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro destacou a importância das Forças Armadas para o Brasil e anunciou que vai sancionar o projeto que reestrutura a carreira militar nos próximos dias. O tradicional almoço de fim de ano oferecido ao presidente Jair Bolsonaro foi uma oportunidade para as Forças Armadas fazerem um balanço das atividades ao longo do ano. O comandante da Marinha citou a atuação na tragédia de Brumadinho, no combate a focos de incêndio na Amazônia e, mais recentemente, no derramamento de óleo que atingiu as praias brasileiras. Nossas forças estão alinhadas em prol da garantia do bem-estar do povo brasileiro, motivados em participar da mobilização em busca de tais objetivos. O ministro da Defesa também ressaltou o trabalho das Forças Armadas ao longo de 2019. Um período intenso, carregado de ineditismo, que colocou à prova a flexibilidade dos militares para aprender novas lições, processá-las e resolvê-las. O comandante da Marinha, o ministro da Defesa e o presidente Jair Bolsonaro falaram sobre o projeto de lei que trata da proteção social dos militares que foi aprovado na semana passada pelo Congresso Nacional. O presidente afirmou que vai sancionar a proposta que reestrutura a carreira dos militares. Nós sancionaremos, daqui a alguns dias, o projeto de proteção social dos militares. E os tempos mudaram por quê? Porque nós temos, hoje em dia, mais que um presidente, um governo que valoriza a família, respeita o seu povo, ao qual nós devemos lealdade. Antes da recepção dos militares, o presidente Jair Bolsonaro cumprimentou, no Palácio do Planalto, os oficiais generais das Forças Armadas que progrediram na carreira militar. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, autorizou o emprego da Força Nacional para apoiar a Fundação Nacional do Índio na proteção dos povos indígenas no Maranhão. A repórter Gabriela Noronha tem os detalhes. A decisão foi tomada nesta segunda-feira para garantir a integridade física e moral dos indígenas, dos servidores da FUNAI e dos não-índios na terra indígena Canabrava, Guajajara, no Maranhão. Pelo Twitter, o ministro Sérgio Moro informou que autorizou o envio da Força Nacional para evitar qualquer tipo de incidente criminoso no local. A operação vai durar 90 dias a contar desta terça-feira e o prazo poderá ser prorrogado de acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. A Polícia Federal já havia instaurado inquérito policial no último sábado para apurar as circunstâncias da morte de dois índios guajajaras e ferimentos em outros dois indígenas por disparo de armas de fogo no município maranhense de Genipapo das Vieiras no dia 1º de dezembro. E no Dia Internacional de Combate à Corrupção, comemorado nesta segunda-feira, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, aproveitou para defender uma maior rigidez contra esse tipo de crime. O seminário foi aberto pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, defendeu leis mais rígidas contra os desvios de recursos públicos e maior união e transparência entre os poderes. Essa atuação enfática do Estado tem efetivamente um poder dissuasório, a começar pelas leis que apresentem a legitimidade democrática no combate à corrupção. E a lei de endurecimento do combate à corrupção, é essa lei anticrime, o pacote anticrime apresentado pelo ministro Sérgio Moro. O seminário marcou o Dia Internacional de Combate à Corrupção, tema que é um dos pilares do pacote anticrime, proposta do governo federal que tramita no Congresso Nacional e uma das prioridades do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O projeto adequa à legislação à realidade atual, garantindo maior agilidade no cumprimento das penas, tornando o Estado mais eficiente e diminuindo a sensação de impunidade. De acordo com o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, o trabalho de prevenção e detecção do mau uso do dinheiro público tem feito o nível de corrupção cair no Brasil. Esse trabalho já tem gerado de benefícios financeiros de 2012 e 2019 36,2 bilhões de reais que deixam de sair dos cofres públicos. O ministro Sérgio Moro afirmou que para o combate firme à corrupção é preciso fortalecer os mecanismos de controle e punir agentes públicos em relação às más condutas. Nós precisamos ter mecanismos punitivos, efetivos, em relação a más condutas, em relação principalmente à corrupção, seja no setor público ou seja daqueles que dela participam dentro do setor privado. O Ministério da Educação dá mais um passo para implementar escolas cívico-militares no país. Hoje tem início a primeira capacitação do programa. 170 profissionais da educação e representantes de estados e municípios são esperados em Brasília para o primeiro curso do programa, que vai contar com 54 escolas já em 2020. Eles vão participar de palestras e oficinas sobre o projeto político-pedagógico, além da apresentação das regras do funcionamento das escolas. O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares é uma parceria do Ministério da Educação com o Ministério da Defesa. No ano que vem, o governo vai destinar 54 milhões de reais para levar a gestão de excelência cívico-militar para as escolas que vão participar do programa. Uma parceria entre IBGE e Ministério da Saúde vai coletar informações sobre a saúde do brasileiro e a capacidade do Sistema Único de Saúde. São três pesquisas com foco na saúde da mulher e da criança nos atendimentos da atenção primária. Com o acordo, o Ministério da Saúde vai aproveitar os inquéritos já realizados pelo IBGE. Vão ser investidos 30 milhões de reais. Essa parceria tem um aspecto que visa uma sinergia entre ministérios, entre instituições. E ela visa uma sinergia orçamentária muito interessante e que eu diria que é um exemplo de coordenação e colaboração entre instituições que é essa colaboração e parceria na aquisição dos dispositivos móveis de coleta que nós vamos usar na operação do Censo Demográfico 2020. Já estão disponíveis os resultados do INSEJA 2019, que é o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Quem tiver alcançado a nota mínima exigida nas quatro áreas do conhecimento e na redação já pode retirar o certificado. As secretarias estaduais de educação devem emitir o certificado. Para saber o resultado, basta acessar a página do INEP, que é responsável pela aplicação do exame. A página é inep.gov.br. Nós ficamos por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Muito obrigada pela sua audiência aqui na TV Brasil. Ótima terça-feira para você. E a gente se vê amanhã. Até lá! E a gente se vê amanhã. E a gente se vê amanhã.